Opa, você me trouxe McDonald's? Você é a melhor! Vamos devorar! Nada como uma salada fresca para alegrar uma tarde! Ei, acho que há algo de errado com a minha faca de plástico! Por que ela não corta o meu frango? Plástico bobo! Lana, essa é a pior faca de plástico que eu já vi! Acho que vou ter que pegar com a mão e comer como um bárbaro! Ah, quanta ela chorominga! Você quer uma faca afiada? Eu lhe darei uma! Ou melhor, vou fingir que ela é afiada mesmo! Ei, Amy, essa faca é afiada o suficiente para você? Não! Lana, você acabou de cortar sua mão! Qual é o seu problema? Pare de chorar, Amy! Eu estava apenas brincando! Estou bem, viu só? Óbvio, Lana! A Amy realmente se importa com você! Parece ser uma típica tarde de sábado na casa da Amy e da Lana! Lana, quer malhar comigo? Boa tentativa, Amy! Mas a Lana está bem no meio do jogo e ela só tem uma vida! Vamos lá! Onde o inimigo se escondeu? Ei, Lana! De qual você mais gosta? Do vermelho ou do azul? Não importa! A cidade inteira está dependendo de mim! Se eu perder, a vila vai explodir! Tá, Lana! Vou tentar afastar você dessa coisa mais uma vez! Quer jogar 21 comigo? Amy, você não vê que estou super ocupada? Parece que é hora de um pequeno refil de Coca-Cola! Então você tem tempo para pegar uma Coca, mas não para jogar comigo, né? Bem, talvez se o jogo terminasse não teríamos esse problema, não é? E quando eu tenho mouse, eu tenho poder! Para essa brincadeira, você precisará encher uma tigela grande com gelatina! Assim já chega! Em seguida, despeje um pouco de água quente e mexa muito bem! Verifique se está bem dissolvida! Agora é hora de pegar o mouse da Lana! Hora de dar um banho nessa coisa! Quando estiver totalmente submerso, vá em frente e coloque a tigela na geladeira por algumas horas! Até breve, Sr. Mouse! Quando a área estiver limpa, volte para a cena do crime! Vire a tigela e deslize a gelatina em um movimento rápido! Tente colocar as mãos no mouse agora, Lana! O que é isso? Parece que cresceu algum tipo de pele no meu mouse! Eca! Credo! Isso é tão nojento! Talvez da próxima vez você deva dar atenção à Amy por alguns minutos? Essa sem vergonha da Amy! Quando você deixar de chorar por esse mouse, quer sair e jogar? Às vezes, é difícil estudar ao lado de uma pessoa que está se divertindo! Você se importa, Lana? Tô tentando me concentrar aqui! Uau! O Instagram desse cara é tão engraçado! Minha paciência tá se esgotando! Lembra quando sua irmã aplicou aquela terrível pegadinha em você? Talvez seja finalmente a hora de você se cobrar por aquele truque do mal! Ah, sim! Ela vai aprontar! A cozinha é um ótimo lugar para procurar materiais para brincadeiras! E eu já sei exatamente o que fazer! Para essa pegadinha, tudo o que você precisa é de um pedaço de papel para colar no balcão! Ah, sim! Coloque fita adesiva nos dois lados da página antes de levantá-la cuidadosamente da mesa, mantendo as fitas no lugar! Vá até uma lixeira com pedal e cole a página sob a tampa dessa maneira! Agora despeje um pouco de farinha no pedaço de papel! Isso deve ser suficiente! Feche a tampa lentamente para não derramar! Ela não viu nada disso, viu? Hora de pegar mais chips! Boa! Apenas pinja que ficou estudando esse tempo todo! Sim, ela está indo direto para a lixeira! E? Bom! O que é isso? Acabei de ser bombardeada com farinha? Não fui eu! Ei, Lana! Você está malhando? Sim! Por que você não se junta a mim? Ah, prefiro comer essas batatinhas do que me exercitar! Tudo bem! Eu sei como é! Vou mostrar a ela porque vale a pena prestar um pouco de atenção em mim! Basta molhar uma toalha assim e um pouco de água quando ninguém estiver olhando! E o resto é facinho! Cara, estou com muita sede! Preciso de um pouco de água! Ah, muito melhor! Obrigada, maninha! Cara, quem poderia imaginar que o alongamento me faria soar tanto? Minha toalha já está encharcada! Ainda bem que eu trouxe esse pote para torcer minha toalha! Ai, meu Deus! Acabei de beber o suor nojento da Lana! Missão cumprida! Se você acha que o Kevin poderia entrar no banheiro sem se olhar no espelho, não o conhece muito bem! Você ainda está aqui? Esqueça! Está bonito, cara! E enquanto você pensa que o Kevin parou de pensar na aparência, ele encontra outro espelho para se admirar! Seu cabelo nem se mexeu desde que você foi ao banheiro! Não espere por mim! Vou para a aula sozinho, obrigado! Talvez eu possa descansar meus olhos por apenas um minuto! O Kevin está dormindo! E é a única hora que a vaidade não ocupa toda a mente dele! Vou mostrar ao Kevin que a aparência não é tudo, fazendo uma pequena mudança! Acontece que a maquiagem pode ser usada de várias maneiras! Como fazer espinhas falsas! E se você adicionar um pouco de cola, poderá fazer uns pontos inflamados muito reais! Obrigado pelo empréstimo! Hã? O que aconteceu? Não sei por que vocês estão agindo de maneira tão estranha! Ufa! Meu cabelo ainda parece bom! O que é isso no meu rosto? Eu vou matar vocês! Se você é como o Kevin, nunca perde a oportunidade! De uma boa brincadeira! Especialmente quando a vítima é tão ingênua quanto a Bela! Acho que esqueci de guardar isso, não? Se você acha que essa brincadeira foi brilhante, vai adorar os outros truques incríveis deste vídeo! Não há nada de errado em curtir um coquetel de vez em quando! Ei, deve ser sete horas em algum lugar, não é? Acabou! Que pena! O que uma garota tem que fazer pra conseguir outra bebida por aqui? Que dia difícil, hein? Ah, oi, Helen! Procurando por mais um? Aqui, podemos dividir! Ah, ótimo! Obrigada! Hum! Você acertou em cheio! Obrigada, Vicky! É, só uma coisa... Você tava bebendo o que tava saindo da minha boca! Claro, peraí, o quê? Ai, que horror! Acho que vou ficar doente! Ah, gente, essa foi fácil, hein? E aqui estão dois pedidos de hambúrgueres e fritas! Cadê a Vicky? Ela já devia estar aqui! Ah, meu... É, tanto faz! Bem, se ela não chegar logo... Se você quer ensinar sua amiga a não se atrasar, esse pequeno truque certamente não será esquecido! Tire o canudo de sua bebida e use-o para furar a embalagem de ketchup! Em seguida, coloque tudo junto de volta no copo! É a brincadeira mais fácil de dia dos bobos, não é? Agora, tudo que temos a fazer é esperar pelo show! Ah, aí vem a Vicky! Haja naturalmente, haja naturalmente! Ah, desculpa, me atrasei! O trânsito tava horrível! Obrigada por fazer o pedido! Ah, tô com tanto calor de correr! Ah, eu vou te pegar, Hallie! Oh, hey, lá vamos nós! Oh, Hallie! Como você pode fazer isso comigo? Aquele velho ali é que fez! O quê? Ah, eu vou te pegar, Hallie! Você já esteve sentado em uma aula enquanto tudo que conseguia pensar é no quanto precisava fazer xixi? Ei, prof, por favor, posso ir ao banheiro? Sabe o que tornaria o autorretrato de Amy ainda melhor? É isso aí, um bigodão verde! Claro, isso é divertido, mas por que não dar um passo adiante? Pegue um porta-lápis normal como este e despeje todo o seu conteúdo. Agora, pegue um pincel e um elástico e prenda o pincel ao copo. Coloque o copo na lata de lápis. Por fim, pegue os lápis, pincéis e canetas e coloque-os ao redor do copo. Certifique-se de organizá-los para que ninguém perceba o copinho escondido. Agora é hora de ver o que acontece. Ah, meu lindo trabalho está arruinado! Bem, nem tudo está perdido. O artista deve continuar. Vamos ver, onde está aquele pincel pequeno que eu estava usando? Hum, não seria aquele ali? E... splash! Hum, parece que um rio de tinta acabou de entrar na sua obra-prima, Amy. Não posso acreditar nisso! Mia, eu vou me cobrar! É, mas você tem que admitir, isso foi muito engraçado. Tchau! Tchau!